Oi, turma do Projeto Mundo Novo Paraíso, aqui é a professora Josi de Auxílio à Tarefa. Estamos aqui para encerrar as nossas atividades e videoaulas deste mês. Nós vamos encerrar com um desafio muito legal, porque nós vamos estar trabalhando matemática, natureza e sociedade. Nós vamos trabalhar concentração, atenção, memorização e várias outras coisas, tá, turma? É muito legal essa atividade, esse desafio. Ele é o seguinte, estou antes do número 35. Vocês sabem, turma? Ou precisa pensar? Vamos lá? Trinta e quatro. Segunda perguntinha, turma. Estou entre o número 78 e o número 80. Vocês sabem, turma? Precisa pensar? Precisa consultar os universitários? Ou não? Não, né, turma? Vocês são, ó, inteligente. Setenta e nove. Turma, a nossa atividade tem vários desafios dessa maneira. Gostaria que vocês fizessem, pintassem o desenho que tem lá, é muito legal. Mandassem pra gente aqui no Céu das Artes. Turma, outra coisa, nós já retornamos às nossas aulas presenciais. Aguardo vocês lá, tá bom? Ó, tchau, tchau e até o próximo.